Hoje a gente vai falar sobre mol. Bom, continuando, né, que a gente já falou sobre massa atômica e massa molecular, que era a massa do átomo e a massa da molécula, agora a gente vai para um número que confunde bastante as pessoas, que é o nosso mol. Mas você vai ver que ele é bem simples, na verdade não tem nada de mais. Quer ver, ó, você já deve ter falado em algum momento sobre uma dezena, que é 10 unidades. Em algum momento você já falou uma dúzia. Ah, vou comprar uma dúzia de banana. Bom, você sabe que é 12 unidades. E toda vez que você relaciona isso a outros números, também você entende. Por exemplo, se eu falar que eu fui comprar duas dezenas, eu sei que eu vou comprar 20, pois eu sei que eu só tenho que multiplicar a dezena por 2. Toda vez que eu falo que eu comprei meia dúzia de ovos, eu sei que eu comprei só 6 ovos. Só que olha só, quando a gente fala com mol, parece que soa a minha ideia. Mas a ideia é a mesma, tá? O mol, na verdade, é um número que só vai me dizer uma quantidade de unidades. Toda vez que eu falo mol, é um apelido para esse número aqui. O 6,02 vezes 10 na 23 unidades. O que assusta é que esse número é muito grande. É um número grande mesmo, tá? Só para vocês terem ideia, se você pegar areia, todos os grãos de areia de uma praia, não vai dar esse número. Mas, professor, por que esse número tão grande? Por que a gente usa um número tão grande assim? Porque a gente está falando de átomos. São coisas muito pequenas. Então, a gente precisa ter muito deles para a gente ter um volume palpável para a gente. Então, por isso que a gente precisa desse número tão grande. E esse número tão grande, quem inventou ele, na verdade, quem chegou à conclusão de usar ele, foi um cara chamado Amadeu Avogadro. Quem foi o Amadeu Avogadro? Ele foi o cara que criou a constante de Avogadro, tá certo? E essa constante, ele usou a massa dos elementos, que a gente já viu na massa atômica, tá certo? Para conseguir chegar nesse número. E olha só, todas as contas que eu falei para você, que você faz com dezena, dúzia, você pode fazer com mol também. Olha que legal, se você pegar 0,5 mol, a única coisa que você tem que fazer é o quê? No lugar do mol, eu botar o número 6 vezes 10 na 23, tá certo? Se eu pegar 2 mol, 2 vezes 6 vezes 10 na 23, não importa o número que você tem, quer ver? 1.443 mol, 1.443 vezes 6 vezes 10 na 23, tá certo? Estou arredondando aqui, estou tirando 0,2, geralmente a gente faz isso nos cálculos. Mas é bem simples mesmo. Na verdade, o mol não é um bicho de sete cabeças, a única coisa que ele é, é uma unidade que a gente tem, é uma quantidade de coisas que a gente tem, um apelido para uma quantidade específica. O próximo passo, a partir daqui, a gente descobrir o que é a massa molar, que seria a massa desse 1 mol de coisas. Espero que você tenha gostado da aula e tenha entendido tudo sobre o mol. Não esquece de curtir esse vídeo, dar like, fazer todas as paradas que eu tenho que fazer no YouTube e também ver a nossa aula escrita aqui embaixo. E aí E aí E aí E aí E aí